Primeiro eu tenho que agradecer pelo carinho e pelo campanheirismo. Nos conhecemos tendo um objetivo em comum. É curioso que o gesto que nos apresentou foi eu dar as mãos com você pedindo, me ajuda a atravessar a rua. Hoje eu só quero atravessar várias ruas, atravessar a vida, atravessar o mundo e conquistar muitas coisas de mão dos dados contigo. Eu te amo. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal